Presta muita atenção nesse vídeo E ver se é impressionante ou não é Vai ter gente que vai olhar e vai falar Que sorte, porque ela saiu andando tranquilamente, né, depois Mas vai ter gente que vai falar que é um atleta de alto nível, né Olímpica, e que é forte o suficiente para aguentar um nível absurdo de movimento desse tipo Tem razão, mas será que ela chegou aí do nada para ficar assim? Ela treinou muito, né, isso aí é evidente Ela treinou o que? O que é que teve aí nesse vídeo? Duas coisas principais A mobilidade dela está em dia, né, muito em dia Quanto que ela consegue mexer as articulações num grau, num ângulo E que ela não comprometa as suas articulações E outra coisa, as estruturas estão fortes, né A estabilidade está em dia, a estabilidade e a mobilidade Duas coisas muito importantes para quem pratica qualquer esporte Não só para o levantamento de peso, mas como qualquer esporte A ginástica, né, como a gente trabalha também no crossfit Tudo é muito importante E aí, né, quem viu, semana passada eu fiz um vídeo com o Dante De core e mobilidade O Dante fez a parte de mobilidade e eu fiz a parte de core E pensando nisso, nós desenvolvemos 20 aulas 20 aulas de core e mobilidade Completas São 10 aulas de mobilidade do Dante 10 aulas de core Minha Para que você aproveite esse tempo Aproveite esse tempo Que está em casa Que está aí livre E que são exercícios que você pode fazer em casa Sem nenhuma dificuldade E a gente idealizou tudo pensando nisso Para que você aproveite esse tempo Para quando voltar Não só você não volte mais fraco, né Com o perigo de se machucar quando voltar a pegar peso Quando voltar para a sua rotina normal de treinamento Com cargas Não só isso, mas que você volte melhor, na verdade Melhor Ou você volta pior Ou você volta melhor Essa é a verdade Então a gente preparou Pensando para que você volte melhor 10 aulas de mobilidade do Dante 10 aulas de core comigo São 20 aulas no total Quem conhece o Dante, fisioterapeuta Sabe como o cara é fera E quão valiosa é uma aula dele Uma sessão com ele Quanto é que você acha que vale 10 aulas de mobilidade com o Dante Mais 10 aulas minha de core Quanto que vale 20 aulas O que é que você acha Né Podia ir cobrar 500 reais 400 reais O que Mas a gente pensou Em ajudar vocês acima de tudo E A gente vai cobrar 80 reais 80 Não A gente vai dar um desconto melhor para vocês 50 Não Melhor do que isso 20 aulas 29 reais 20 aulas 10 aulas de mobilidade Com o Dante 10 aulas de core comigo É a sua chance De aproveitar esse tempo De sair daqui Dessa quarentena Melhor do que você entrou E voltar para os treinos Forte Com a estrutura fortalecida Com a habilidade em dia Por 29 reais A gente vai começar as aulas Quarta-feira Hoje é segunda O produto vai ser lançado hoje O carrinho vai ser aberto hoje O link vai estar Na descrição Do meu perfil No Instagram Vai estar também Aqui na descrição Quem tiver no Youtube O link Para você acessar A página de venda Precisa só colocar O seu e-mail O número do seu telefone A gente vai precisar O número do seu telefone Do WhatsApp Para que você consiga Para você entrar No nosso grupo Nosso grupo exclusivo Para a gente acompanhar A gente vai ter O acompanhamento De dúvidas Sempre Vai estar aberto Para vocês O grupo E a gente vai Disponibilizar Na plataforma As aulas 10 aulas minha 10 aulas do Dante Link aqui na descrição Você vai receber um e-mail Com a forma de pagamento R$29 É a sua chance De voltar mais forte Com o core fortalecido Com a habilidade em dia Aproveita Vai lá Mande para um amigo Espero vocês Quarta-feira A gente vai começar Tudo Vamos nessa